Veja esse alimento para tratar a gastrite. Me conta aqui, Nutri, como que o nutricionista pode ajudar o paciente com gastrite. Eu auxiliei uma paciente minha, que é nutricionista também, a tratar a sua gastrite e com uma estratégia muito eficaz. Então, como muito provavelmente você também já atendeu, vai atender o paciente assim, eu quero compartilhar essa estratégia com você. Meu nome é Elin Davi, eu sou nutricionista, mestre doutora em nutrição. E nesse perfil, eu ensino como nutricionistas podem gerar confiança nos seus pacientes através de condutas nutricionais assertivas. Vale observar que temos muitos pacientes com gastrite por infecção de Helicobacter pylori. É considerada a principal responsável pelas alterações inflamatórias na mucosa gástrica. E quando temos esse quadro, o tratamento com antibióticos é determinante. E também temos outros fatores de risco para gastrite, que incluem dieta inadequada, rica em gordura saturada, alimentos ultraprocessados. Também temos o uso em demasia de anti-inflamatórios não esteroidais, consumo excessivo de álcool, tabagismo, estresse e idade avançada também. Ou seja, fica claro que teremos muitos pacientes assim. E é importante observar que vários desses pacientes utilizam medicação para redução de sintomas da gastrite, aquela queimação, a dor estomacal. E a medicação mais famosa é a inibidora da bomba de prótons, como por exemplo, ameprazol, pantoprazol. Já existem algumas comprovações que o uso a longo prazo dessa medicação pode ser não tão interessante em alguns aspectos, em alguns desfechos inadequados, como prejuízos na digestão, redução na absorção de nutrientes, como cálcio, ferro, vitamina B12. Então assim, precisamos de pensar estratégias complementares, especialmente preventivas, para tratamento e prevenção desses pacientes. E aí, tanto você quanto o seu paciente vão querer estratégias para tratamento, para prevenção da gastrite e hoje eu vou te mostrar um bem interessante. E como de costume, eu te mostro dados baseados em evidência científica e hoje não vai ser diferente. Vou te falar sobre um artigo científico que está na descrição desse vídeo, então você pode consultá-lo caso desejar. Bom, vamos falar sobre a beta-glucana, que está presente na veia, no farelo de aveia especialmente. E a beta-glucana tem a capacidade de absorver água e formar uma goma de alta viscosidade. Então, como não sofre uma degradação enzimática no estômago, cria uma camada de muco no estômago, protegendo contra a irritação, aliviando a dor e também a inflamação. E aí, a beta-glucana também tem efeitos adicionais. Inclusive, já citei aqui no canal que existem muitos estudos que documentaram o efeito positivo da beta-glucana na redução da glicemia, da insulina e também com características de redução do perfil lipídico. Ou seja, a nutri-raiz, a veia, frela de veia, são incríveis e devem estar presentes na alimentação desses pacientes. E nesse estudo, que está aqui na descrição do vídeo, foram estudados 129 indivíduos com gastrite crônica diagnosticada, que consumiram 3 gramas de beta-glucana e também teve a comparação com placebo. E o estudo durou 4 semanas. E é importante verificar que não houve diferença significativa na avaliação do bem-estar com, ou efeitos adversos, com a utilização da beta-glucana, mostrando segurança. Afinal, né gente, isso é importante demais. Não é só a eficácia do tratamento que importa, mas também quanto que o indivíduo se sentiu bem, não teve desconforto, etc. Após 4 semanas do estudo, a beta-glucana não foi capaz de normalizar alterações de marcadores plasmáticos de inflamação, mas promoveu uma ligeira normalização das alterações histopatológicas. Mas também a administração de beta-glucana promoveu uma melhoria, uma redução na inflamação, demonstrada pela redução, da diminuição, da infiltração de linfócitos e de neutrófilos. E esse efeito benéfico foi encontrado com apenas 4 semanas, um mês aí, ou seja, um mês único de tratamento. E sem contar que beta-glucana também confere saciedade e pode ser interessante para quem busca emagrecimento. E não para por aí. Afinal, existiram outros resultados interessantes e vejam que nós, para que tenhamos uma capacidade antioxidante adequada das células do estômago, é necessário uma adequada atividade de enzimas antioxidantes, como superóxido de esmutase, hiperoxidase, glutatina redutase. E, olha que interessante, o consumo de beta-glucana aumentou a atividade da superóxido de esmutase, hiperoxidase e glutatina redutase, mostrando eficácia importante no uso da beta-glucana. E antes de eu te dar uma orientação final para a sua prática clínica, já aproveita, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender sobre esse assunto. Ou seja, quando você encontrar um paciente que apresenta gastrite, pode tentar o uso de beta-glucana. A dose habitual de 3 gramas, presente-os em 4 colheres de sopa de farelo de aveia ou também 10 colheres de sopa de aveia em flocos. Por isso, caso o seu paciente esteja em uma estratégia de emagrecimento, eu sugiro que você use o farelo de aveia, afinal, confere um teor de calorias e carboidratos menor. Já para aqueles pacientes que não precisam se preocupar tanto assim com o teor de calorias e carboidratos, ou até mesmo aqueles que estejam em uma estratégia de aumento de peso corporal, a aveia é uma opção mais interessante. E depois, quando você aplicar essa estratégia, vem aqui e me conta os resultados. E aí